Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de seis carreiras, ok? E esse ponto, ele é múltiplo de oito mais um. Então, aqui é só fazer oito mais oito mais oito e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, carreira número um. Aqui eu vou fazer mais três correntinhas para virar, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha, eu vou fazer um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Um, dois, três, aqui no quarto, eu vou repetir novamente. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Um, dois, três, aqui no quarto, é só repetir novamente o ponto V e uma correntinha de espaço, ok? Então, aqui, para terminar, eu conto aqui um, aqui no segundo, um ponto alto. Então, carreira dois. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui no meio do ponto V, um ponto baixo. Então, agora, é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No meio do ponto V, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No meio do ponto B, um ponto baixo. Aqui, para terminar, duas correntinhas, tá? Aqui na correntinha, um ponto alto. Então, carreira três. Uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto alto. Dois, três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Então, agora, é só repetir. Duas correntinhas. Na argolinha, três pontos altos. Duas correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Aqui, para terminar, duas correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro. Um ponto baixo. Então, carreira quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui, no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. No ponto alto seguinte, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Agora, é só repetir. Então, aqui, no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no ponto alto seguinte, eu faço um ponto B. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de espaço e aqui, o ponto alto. Uma correntinha e aqui, eu repito novamente. Então, aqui, para terminar, eu vou dar duas laçadas aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto duplo. Carreira cinco. Uma correntinha, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Vou dar uma laçada, vou vir aqui nesse primeiro espaço, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Aqui no espaço seguinte, um ponto alto, dois, três pontos altos. No espaço seguinte, dois pontos altos. E aqui, no espaço seguinte, três pontos altos. E aqui, um ponto baixo. Então, aqui para terminar, venho aqui na correntinha e faço um ponto baixo. Ok? Então, agora, a carreira seis. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui, tá? Então, vou pular um, dois, aqui no terceiro. Um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três pontos baixos. Duas correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto alto. Agora, é só repetir. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro. Um. Aqui no seguinte, dois. No seguinte, três pontos baixos. Duas correntinhas e aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, aqui para terminar, duas correntinhas e aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, agora, é só voltar a primeira carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Vou vir aqui no próximo espaço, e aqui eu vou repetir novamente o ponto B. Uma correntinha de espaço. Aqui no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E aqui no espaço, eu faço novamente, tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Esse ponto ficou uma gracinha, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Obrigado, beijos. Tchau, tchau! Obrigado.